Estamos com o Afonso Gonzaga, que retornou agora da China. Afonso, consciência tranquila, o dever cumprido? Com certeza absoluta. Eu acho que foi uma inovação, a Federação das Enduras até então não tinha proporcionado nenhuma missão exclusiva para poder público e iniciativa privada. Eu acho que a experiência, a oportunidade que foi vista nas reuniões onde nós tivemos a oportunidade de participar, são imensuráveis. Eu acho que é um pontapé inicial para que possamos, juntos, iniciativa privada e poder público, buscar uma ação realmente de crescimento desenvolvendo a região central. É preciso que tenha continuidade agora em dia. A continuidade é absolutamente inevitável. Toda e qualquer viagem à China, vocês jamais serão mesmos. você trará consigo a importância e a necessidade de crescimento.